Enquanto a pessoa que não desenha diz que você que desenha tem o dom, mesmo sem a intenção de te chatear, às vezes acaba te deixando o pé da vida e querendo explicar pra ela que não é bem assim que funciona. E eu acho que é uma dúvida que vai permanecer pra sempre. Quando a gente tiver velhinho, vão virar pra gente e falar Ô, nossa, mas será que esse negócio de dom existe aí? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Bruno Lima, criador dessa coisa linda aqui, ó. Desenhando Cabeças, Rostos e Expressões, um livro que eu fiz sozinho. Se você quiser um conteúdo totalmente em português, didático, feito com muito carinho, vai estar aqui na descrição. Mas então, é muito polêmico falar sobre isso, né? Então aqui eu vou dar a minha opinião. E se você não concordar, tá tudo bem. É que às vezes a gente que usa internet há muito tempo esquece, mas tá tudo bem discordar. E vamos começar lá atrás. Você já imaginou a sensação de espanto de uma criança quando ela percebe que quando ela segura um bastão, um bastão que tem uma pontinha preta ali, esfrega numa superfície, sai uma linha que ela mesmo controla? E tudo começou por aí, né? E todos nós passamos por isso. E mais, a gente percebeu que essas linhas aleatórias podiam representar coisas que estão à nossa volta. E isso é mágico. Só tem um problema. A gente cresce. E por mais deprê que pareça essa frase, a gente começa a ter uma percepção do mundo cada vez mais complexa. E é muito difícil esse nível de percepção e o nível de execução de um desenho se igualar ao mesmo tempo. E como dizia a titia Beth Edwards, é aí que ocorre um interrompimento prematuro do desenvolvimento artístico. Uau. Normalmente é no início da adolescência. E por você, jovem, não conseguir reproduzir aquilo que você tá pretendendo desenhar, rola uma frustração. E muitas vezes você para. Aí décadas depois, esse jovem, que já não é mais tão jovem assim, vê uma criança desenhando algo minimamente bonito, que também é um pouco subjetivo, mas fala Nossa, isso é um dom. Porque você parou de desenhar e acaba se comparando com uma criança, né? E como assim um adulto não consegue fazer uma coisa que uma criança faz? Essa criança só pode ter o dom. Mas é o que acontece, né? Até porque na nossa sociedade a gente prioriza outras coisas e a arte é facilmente deixada de lado. Eu não sou historiador nem nada, mas os meus achismos aqui é que diferente de um português, de uma matemática, que tem aplicações um pouco mais práticas no cotidiano, é um pouco diferente da arte. Pro seu negócio um pouco mais multidisciplinar, pra muita gente é como se não fosse algo tão palpável quanto outras matérias, né? Faz sentido? Mas é aquilo que a gente falou no começo da pandemia, né? Imagina se o mundo não tivesse arte. A gente ia ter um treco. Mas deixa isso aí pra outro vídeo. Enfim, é numas dessas que enraiza na sua cabeça de que nem todo mundo pode fazer arte. E cara, isso é um absurdo. Eu gosto de pensar isso, que todo mundo na infância desenhava, mas algumas pessoas pararam e outras não. E as que continuaram se desenvolveram, né? Se aperfeiçoaram. E normalmente, pra quem vê de fora, a pessoa não pensa que você tá há trocentos anos desenhando, que você fez cursos, que você fez livros, a pessoa só vira pra você e fala Nossa, isso é dom! E, cara, 99% das vezes, a pessoa não tá fazendo de sacanagem pra desmerecer o seu esforço, nem o seu tempo. É só a ignorância, no sentido mais literal da palavra. E é claro que hoje em dia, é muito mais fácil você conseguir algumas informações. Mas imagina você virar pra uma criança que você acabou de ver um desenho e falar assim É, acho que você não tem o dom de desenho, não. Essa criança pode passar a vida inteira acreditando nisso e parar de fazer algo simplesmente por ela achar que ela não foi escolhida, que ela não tem o dom pra alguma coisa. Ou também a ser uma merda, você virar pra esse mesmo jovem e falar assim Mano, você é o cara. Você tem o dom. E a partir daí, né? Já começar a inflar o ego que nós artistas, né? A gente que trabalha com arte, tem. E fazer a criança achar que ele não precisa se esforçar porque ele foi o escolhido. É claro que nesse escopo de desenho, às vezes, meio que tanto faz como tanto fez. Mas pensa nas consequências que esse jovem ia ter levando essa ideia pra outras áreas da vida dele. Pras pessoas, parece que a arte tem essa coisa mística, né? Onde a minoria das pessoas detém o poder de fazer grandes obras, primas. Isso sim é dom. Mas pra outras áreas, não, não, não. Tipo, eu nunca vi ninguém virar pra um bibliotecário e falar Cara, você tem o dom. É mais fácil a gente ouvir Cara, você é competente no que faz. E dom, competência... Insistência O português é uma língua muito rica mas a gente gosta de usar uma única palavra pra expressar intensidades diferentes, né? Tipo, me fala uma coisa que você adora Que você adora mesmo Adora? Eu acho que o dom é mais ou menos por aí. Talvez na cabeça da pessoa ela queira dizer facilidade mas pra mim você só tá querendo dizer que um ser superior escolheu antes do meu nascimento que eu ia ser melhor do que o fulano. E sei lá pra mim isso não é muito legal mas tudo bem se você pensa assim só tem um problema que é você deixar de fazer algo por alegar que você não foi escolhido que você não tem o dom mas eu não tô aqui pra mudar a sua opinião que acredita em dom e que não consegue desenhar Até porque se eu conseguisse provar por A mais B pra você que você consegue se você não tiver aberta ou aberto pra aprender não investir tempo você realmente não vai conseguir Ai Bruno mas o Jorginho desenha bem desde pequeno e eu não consigo desenhar Assim, conseguir até consegue, né? Porque desenhos são riscos numa superfície Eu acho que é a melhor mensagem que eu posso deixar pra você nesse vídeo que se você não tem nenhum problema motor você é manualmente capaz de desenhar Talvez não que nem o Jorginho, né? que já desenha 35 anos da vida dele então você vai ter que chinelar um pouquinho pra chegar no nível do cara Bruno mas eu só consigo fazer boneco de palito Mas me diz quanto tempo você se dedicou nisso? E quem disse que boneco de palito é algo ruim? Próximo disso é o esboço, sabia? E os desenhos começam assim Ai, sei lá, vai Me diz Então quer dizer que não existe o dom mesmo? Eu vi uma criancinha asiática desenhando no YouTube que olha Uu, esquizofrênia bateu forte, né? Mas assim, ó Dom é... A gente tá falando de intensidade de palavra Mas eu vou te dizer tem coisas que a gente realmente não consegue explicar Quer saber? Eu acho que o dom existe sim mas é pra uma parcela tão mínima do mundo que eu e o seu sobrinho que desenha bem a gente não se encaixa não Se bem que eu não sei, viu? Deve ser só facilidade mesmo É que as palavras tem pesos diferentes, né? Mas no nosso caso não é dom não É treino Pouco de facilidade talvez Persistência Eu acho que a palavra é persistência Mas eu te falo que entre ser uma pessoa que tem facilidade e uma que tem força de vontade Se você puder escolher seja a que tem força de vontade Porque depois de um tempo vão achar que você tem facilidade Vão virar pra você e falar assim Nossa, você tem o dom E quando baterem o pé dizendo que você tem o dom e você quiser dar uma bugada na cabeça da pessoa pergunta o seguinte Se eu tenho o dom por que eu só consigo desenhar com a mão direita? Ou sei lá só com a mão esquerda? Eu acho que eu só tenho o dom em metade do meu corpo A outra metade não serve nem pra segurar um talher E não vem me falar de ambidestria aqui também senão você não entendeu nada que eu quis dizer nesse vídeo, né? O ponto é é muito vou até pegar aqui é muito mais fácil você alegar o dom dizendo que você não faz uma coisa porque não nasceu com ele do que carregar a culpa de que se você não é bom em algo a culpa é completamente sua E nossa não é o peso do mundo também Ah, eu não vou dormir porque eu não tenho dom de desenho Não é isso não Eu só acho que as vezes as pessoas não param pra pensar sobre esse assunto Cabeça, né? Por falar em cabeça ó, não se esquece, tá? Aqui na descrição tá esse livro feito com muito carinho com muito conteúdo material totalmente brasileiro pra você adquirir desde a qualidade do material todo colorido cara, olha que coisa linda se quiser saber um pouco mais desse livro aqui no meu canal tem review e agora vamos dar uma olhada na opinião de uma galera que o que eles acham sobre dom eu coloquei nos stories do meu Instagram se você não me segue deveria arroba lima e sketch o que que eles acham sobre dom o Freire Zenrique falou aqui ó não acredito em dom mas acredito em talento qual a diferença na sua visão complexo, né? eu já dei uma pesquisada sobre isso em cada lugar que você procura tem explicações diferentes de talento de dom de facilidade e tudo mais então acho que vai mais pra essa coisa de usar palavras com intensidades diferentes né? o que que você acha? o Naga Underline Dani falou aqui ó que o dom é a muleta de alguém que não consegue fazer a coisa e fala que quem consegue tem o dom pesado é aquilo que eu falei no finalzinho agora né? o Marco.reis comentou aqui ó não existe o dom como algo definitivo e o doguinho tá batindo mas uma faísca que pode se tornar uma chama nossa o Arma Only Hope aqui hein? essa faísca boa hein? o Aster.artes comentou aqui ó o meu dom veio de uma magia chamada dedicação e tempo o Davi Pinheiro Santos comentou aqui ó pra mim existe a facilidade em determinada área em geral e junto com a vontade e dedicação e pra finalizar eu te deixo com essa pergunta do Red Eric Red nossa é difícil aqui ó olha só as pessoas que tem o dom conseguem desenhar melhor do que as que treinam se elas se esforçarem? e aí o que que você acha? deixa meu faz textão põe aqui sempre sendo muito respeitoso porque assim dá pra falar muita coisa sobre esse assunto a gente pode fazer um segundo vídeo como é um assunto um pouco polêmico eu decidi segurar algumas coisas ali pra não inflamar a galera né? enfim eu espero que você tenha gostado desse vídeo tenha aprendido alguma coisa não se esqueça de me seguir no canal Ilustrando no Youtube e também no arroba lima esquete no Instagram valeu